Então, o que seria um casamento que foi noticiado no mundo todo? A Janja publicou uma foto dela, que teve muitos comentários. O vestido teria sido feito por uma cooperativa de costureiras que teriam realizado aquele vestido, todo em formato de estrela, só que na cor branca, com uma ponta vermelha, para homenagear o Partido dos Trabalhadores. E os dois, um casal simpático, feliz. O que se faz quando duas pessoas se casam? Deseja felicidade, dependente de se na civilização, no mundo mais desenvolvido, civilizado, você deseja a felicidade. Mas a verdade é que o Lula se casa com a Janja, a assessoria de imprensa despista toda a imprensa, dando um cerimonial onde não seria o casamento, e lá se vai toda a imprensa e tal, para eles conseguirem casar em paz com seus convidados. E, mesmo assim, surgiu um indivíduo lá, bolsonarista, fazendo uma live, convocando as pessoas para irem lá, proferindo injúrias, calúnias, ofensas ao Lula, ali gratuitamente, porque, certamente, o Lula nunca fez nada contra aquele indivíduo. Ao contrário, é um dos que nunca devem ter ganhado tanto dinheiro na vida como nos governos Lula, então deveria ter sido agradecido ao Lula. Mas estava ali para falar todo tipo de impropéria e convocar pessoas para irem ali tumultuar o casamento do Lula. Mas você viu que é uma pessoa que não tem ninguém, porque foi para lá sozinha, não consegue mobilizar nem seus próprios familiares, nem seus próprios amigos, e também uma outra mulher que compareceu lá e falava pega ladrão, pega ladrão. Quer dizer, então, assim, também uma situação, também uma pessoa sozinha, mostra ali todo o ressentimento dessas pessoas. Porque o Lula é o quê? Ele é um retirante de Pernambuco que vai no pau de arara para São Paulo para escapar da morte, e ele e a família conseguem se tornar torneiro mecânico e ser presidente de um sindicato e ser o presidente do Brasil, o melhor presidente do Brasil de todos os tempos. Então, tem muitas pessoas que não teve esse reconhecimento social que o Lula teve, nem nunca vão ter, que é um reconhecimento mundial, e são pessoas ressentidas, porque a pessoa poderia procurar melhorar, procurar se engrandecer como pessoa, mas são pessoas pobres de espírito que acham que esse ressentimento quanto a alguém que teve um êxito na vida é o melhor que elas podem fazer. E, quando um comentário aqui, que é o que a gente tem feito ao longo dos anos, e até o que me motivou, porque sou um advogado, um poeta, um compositor, tenho meus afazeres. Então, não tinha muito porquê estar envolvido em política, já que não tenho pretensões políticas. Mas o que me motivou foi isso, porque as pessoas viviam bem e estavam ali, voltando no tempo ali, entender por que tem essa reação tão bizarra, a pessoa aí querer atrapalhar, se expor ridículo a um papel constrangedor desse, de ir lá para ficar proferindo insultos no casamento de uma outra pessoa, um outro ser humano, quer dizer. Mas nós, daqui do Projeto A, queremos dar os parabéns ao presidente Lula e a Janja, que eles sejam muito felizes, realizem aí os seus sonhos e toquem a vida da melhor forma possível. A indicação dentro de um moralismo que nós vivemos aí na sociedade brasileira, que é, infelizmente, uma sociedade moralista, porque não é demais dizer onde tem moralismo tem a falta, porque o moralismo, normalmente a pessoa prega, a pessoa prega para o outro e faz o contrário ali do que é aquele moralismo que ela diz defender, mas dentro desse moralismo aí seria realmente um casal ali, que é a figura do presidente, o mandatário maior da nação, o chefe do executivo e a primeira dama que vai fazer aqueles trabalhos ali de caridades e outros tipos de trabalho que são também desenvolvidos ali normalmente pela primeira dama do Brasil. E a gente vai falando e vai lembrando. E a Dilma também, que a Dilma estava solteira. Então, mas tem essa ideia, tipo assim, geral, que é um casal e tal, por causa da questão da família, etc. assim, se vêem seu casal, E aí,